Atenção, mobilização nível 4, local, torre Fisk. Eu sou Venom. Atenção, mobilização nível 4, local, torre Fisk. Mande o caminhão. Bom dia, galera. Prontos para a dose fresquinha de sofrimento diário? Prontos para a dose fresquinha de sofrimento diário. Isso não está legal. Tem muita gente metida com o Fisk. Tô quase acabando. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Tô pronto pra ver a cara do Willy quando você algemar ele. Beleza, Yuri. Terminei. Ele tá pegando. Yuri. Yuri! Yuri! Não sabia que o Fisk não desistiria assim. Ele tá pegando. Ele tá pegando. Ele tá pegando. Obrigado.